Várias formas de se fazer arte, né? Seja na televisão, no teatro, no cinema, na pintura, na dança. Hoje eu vou apresentar pra vocês um artista da Amazônia que é estilista, super jovem e vem ganhando espaço a cada dia. Ele expressa nas obras as suas raízes indígenas. Vamos conhecer Maurício Duarte. Maurício Duarte, seja bem-vindo ao Paneiro pela primeira vez, até que enfim esse encontro aconteceu, né? A gente vai falar um pouquinho desse teu trabalho que é tão maravilhoso. Seja bem-vindo, viu? Obrigado, fico muito feliz com o convite, né? Já estava esperando essa oportunidade, que bom que esse momento chegou agora, né? Agora eu fico curioso assim pra saber, Maurício, você é um cara jovem, né? Extremamente talentoso, mas como essa paixão pela moda, pela arte, começou na tua vida? Olha, essa paixão começou no ensino médio, né? Eu estudei no IEA e eu já desenvolvi artesanato porque minha mãe é artesã. Meu pai e a minha mãe trabalharam por muito tempo com artesanato. Só que na escola eu fui incentivado a trabalhar com pintura e aí eu entendi que aquele era o meu caminho. Depois de um tempo eu tive a oportunidade de estudar moda, comecei a estudar produção de vestuário e aí foi que eu entendi que essa era a minha área. Você tinha quantos anos mais ou menos quando começou isso? Eu tinha 16 para 17, 16 para 17 anos, assim que eu saí do ensino médio. Agora o que eu acho muito bacana é que as tuas obras têm muita representatividade, né? Você coloca ali um pouco das tuas raízes indígenas também, né? Em cada peça. Isso é muito bacana de ver. A gente se sente representado também quando veste, quando vê. Sim. Eu comecei, na verdade, assim que eu me formei em São Paulo, eu entendi que as minhas raízes eram o que me levavam para aquele lugar. Então eu nunca, na verdade, consegui me desvencilhar ou parar de falar sobre a minha origem. E eu entendi que também era muito importante falar do meu lugar de origem porque a gente tem muito mais propriedade de falar daqui do que qualquer pessoa que venha para cá e ache que pode estudar o nosso lugar, né? Agora, Maurício, você é indígena, né? Sim. As minhas raízes, elas vêm da minha família materna. Anuri é o nosso caminho de origem, né? Para chegar no Iranduba, chegar em Manacapuru. O meu povo é o povo caixana. A gente tem aqui em Manaus uma problemática muito grande que é essa dificuldade da gente realmente se entender e saber as nossas raízes e procurar um pouco mais essa informação do nosso lugar de origem. Maurício, eu sei que hoje você mora em São Paulo, né? Mas antes de tomar essa decisão, né? De se mudar para lá, você teve dois grandes momentos importantes da tua carreira, né? Conta para a gente, relembra um pouquinho disso. Sim. Em 2014, eu fui convidado pelo Senai para representar o Amazonas, né? Numa competição de profissões. E eu ganhei a etapa nacional dessa competição. Ganhando a etapa nacional, eu fui selecionado para a etapa mundial. Então, esse segundo passo foi sair do Brasil e representar o Amazonas e o Brasil na Finlândia. E essa ida para a Finlândia foi o que me deu caminho para chegar em São Paulo. Eu fiquei em quarto lugar a nível mundial, né? Na WorldSkills. E ganhei a bolsa de graduação para estudar moda em qualquer lugar do Brasil. E como a gente já sabia que a Santa Marcelina era realmente, assim, uma faculdade que era mais de criação e tudo mais, eu acabei decidindo ir para São Paulo. E aí, esses caminhos foram trilhando, né? E houve essa saída daqui de Manaus para estudar lá. E o resultado foi tão positivo, assim, que chamou a atenção da galera lá no São Paulo Fashion Week, né? Como foi essa experiência no passado, né? Foi. Eu fui convidado para participar da 54ª edição do São Paulo Fashion Week. E foi uma alegria muito grande, porque nós não tínhamos uma representação indígena, né? Dentro desse espaço. E essa coleção, ela foi muito importante, porque ela representa muita coisa na minha trajetória, né? Provavelmente na trajetória de todos os amazonenses. Ela foi intitulada Igarapé. Igará significa canoa e a pé significa caminho. Então, a gente está falando ali do caminho da canoa, né? Do caminho que faz com que a gente saia daqui e continue se sentindo pertencente, independente do lugar que a gente vá. É muito bacana de observar os espaços que você vem conquistando, né? E um deles foi na revista Forbes. Conta pra gente como foi isso. Nossa, pra mim foi uma surpresa, assim, quando a jornalista me procurou pra falar, né? Pra me entrevistar, ela não me disse exatamente pro que era. Então, ficou meio aquela incógnita, assim, putz, o que vai acontecer? Quando ela começou a me dar respostas mais claras, foi quando ela disse que era pra Forbes. E que seria pra Forbes Under 30, né? Que são pessoas que se destacam nas suas áreas, nas suas categorias, a nível nacional e que trazem, né? Um certo... uma inserção de outras pessoas nesse mercado, a valorização. Quando você se torna uma inspiração pra outras pessoas... Antes dos 30. Antes dos 30 anos, né? Então, aos 27 anos, você ter esse reconhecimento de uma revista que fala não só de moda, mas como de economia, né? Do Brasil inteiro, enfim. É muito importante ter a voz da juventude, a voz da representatividade nesses espaços, que são espaços que são pra ser conquistados por nós mesmos. E o Maurício é uma pessoa incrível, que com o seu trabalho, com a sua força de vontade, ele conseguiu agregar muitas coisas, levando a identidade manauara, amazonense, pra outros cantos do mundo. E trazendo também os parentes pra vestir a moda dele. Também é um trabalho ativista de desconstrução, né? Porque as pessoas pensam que os povos indígenas ainda são uma figura caricata, mas quando eles nos veem assim nesses espaços, sendo estilistas, ativistas e tudo mais, muitos dos povos indígenas às vezes se enxergam na gente e as pessoas também acabam desconstruindo a visão que elas têm sobre nós. Gente, é por isso que eu falo da importância de nós indígenas ocuparmos as redes sociais e a tecnologia e a internet. Porque as pessoas ainda têm na mente uma figura caricata do indígena da invasão, do indígena de 1500. Agora, Maurício, pra quem quer te acompanhar nas redes sociais, pra quem quer ver de perto as suas peças, onde a gente pode te encontrar? Então, no Instagram nós estamos lá como Maurício Duarte Brand. E tem também o site, né? O site é www.mauriciodoarte.com.br. Muito obrigado pelo convite. É muito especial poder falar do meu trabalho, do nosso lugar de origem, dessa luta que a gente tá fazendo pra que a moda seja valorizada, assim como o artesanato no Brasil. Eu fico muito feliz pela oportunidade.